Parou no ponto de táxi aqui dança, olha Particular parou aqui no ponto de táxi, olha A galera vai levar, olha Leva aí, que não pode Olha a dita ali, dita, dita Ô dita, tá correndo né, safado Olha a bichinha descendo, olha Desça aí meu irmão, tome Tome Aí, ó Tá vendo? Ah, no ponto de táxi aqui, ó Tá vendo? Vai parar E a galera diz, não para, não para Particular não pode parar Esse é o segundo já Tá vendo como é que é? O pessoal avisa, não pode parar Mas não tem jeito Olha aí, já tá botando ela embaixo Olha a brincadeira E o Josiu do Esporte só filmando Tá vendo a situação? A situação é essa, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau